O Melo e o Pastel de Nata Ao criarmos este produto, quisemos juntar dois produtos tradicionais portugueses, o Melo e o Pastel de Nata, num único produto que fosse inovador, sensorialmente bom e de qualidade. Criamos então o Esbinata. Tanto o Pastel de Nata como o Melo são dois produtos marcantes da gastronomia tradicional portuguesa. O Melo é usado como alimento desde a pré-história e os pastéis de nata são consumidos desde o século XVI e desde 2011 são considerados uma das sete maravilhas gastronómicas portuguesas. Temos aqui a oportunidade de mostrar ao público algo totalmente novo, que ao mesmo tempo tem provado a tradição e um sabor incrível. São Pastel de Nata em que se faz uma tal substituição do açúcar por mel e acabamos por criar um produto característico, novo e com uma diminuição do açúcar de tais, o que acaba por ser a melhor dos dois meses.